E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Rapaziada, hoje eu tô muito de boa porque eu vou trazer um quadro aqui que faz muito tempo que eu não trago no canal, que é o Desafio do Funk. E eu tô aqui com a Nádia. E aí, Nádia, beleza? Tudo bem? Primeira vez que ela vai participar aqui com a gente. Primeira vez. Desafio do Funk e hoje, Desafio do Funk, a Maria. E aí, Maria, já participou de algum Desafio do Funk? Não, então hoje vai ser a primeira vez. Hoje vai ser a primeira vez que eu vou lançar a Braba. Vou lançar a Braba. E a Raíssa também, que vai participar com a gente. Isso. Ô, Raíssa, a Nádia falou aqui pra mim que você é a mais funkeira, não é verdade? Ela é, ela é a mais funkeira. Falaram pra mim, falam. A mais funkeira é a Maria. A Maria também. E a Maria também confirmou. A Maria falou que foi lançar, hein? Mano, ó, o negócio é o seguinte, aqui ó, eu chamei vocês pra dar pra fazer esse desafio. E vocês sabem que tá valendo aí 100 reais pra quem ganhar, né? 100 reais. E vai funcionar da seguinte forma. O Ian tá aqui também, né? E aí? Bora. Tá de boa? De boa. E ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar da seguinte forma. A gente vai selecionar aqui algumas músicas. Algumas músicas que vocês gostam. Algumas aí que eu também acho legal, sabe? E no final, quem tiver a melhor nota, ganha o prêmio. Fala pra elas brevemente aí o que a gente costuma avaliar. Avaliar a coreografia. Coreografia. Pode ficar na mesma coisa. A frequência, né? Do movimento. O ritmo. O ritmo. O negócio é sério. O profissional, hein? O negócio é sério. Ó, vamos fazer o seguinte. Vocês estão prontas aí? Eu tô prontas. Estão prontas? Bora, vamos fazer o seguinte então. Vamos colocar a primeira música aqui. Já tá aqui nossos equipamentos de jurada aqui. Temos duas canetas aqui. Duas folhas sulfites aqui. O negócio é profissional mesmo, tá ligado? Tá voando tudo aqui. Segura. Ó, vamos começar? Vocês podem escolher aí a primeira música. O que vocês acham? Vai, é tudo ok. Tudo ok? Tudo ok. Tudo ok, beleza. Ó, Ian tá tentando segurar. Segundo papel, Ian. Beleza, gente. Ó, a gente vai sentar ali na mesa dos jurados. E vai ser uma por vez daí pra gente avaliar. Beleza? Beleza. Uma por vez. Não dá pra ser todo mundo, porque senão não tem como a gente ver cada detalhe aí da qualidade da dança. É, o negócio é de jurado mesmo. Ai meu Deus. Aqui é coisa séria, entendeu? Vai, Larida. Sim, meu Deus. E, mano, tá um negócio aqui que as três aqui tá tipo assim, uma jogando pra outra pra ir primeiro. Então vamos fazer o seguinte aí, né? Vamos fazer aqueles joguinhos lá, viu? Dois ou um, eu joguei em força e lá. Quem tirar diferente começa, então. Quem tirar diferente começa? Vai, dois ou um. Não! Não, não quero perder mais a vida. É sempre assim, eu sempre perco. Ó, rapaziada. A Nádia, a Amanda. Amanda, não, é Nádia. Eu tô confundindo o nome dela com a Amanda, rapaziada. É porque meu sobrenome é Amâncio, aí ele acha que é Amanda. É parecido. Ó, vamos começar então? Vamos. E vocês já vai olhando aí, ó. Só não vale espionar a nota pra vocês não pegar e se aproveitar. Isso. Porque daí vocês sabiam que a gente tá dando nota boa por causa de tal coisa. Não pode copiar daí. Tá. Tem que dominar. Vai lá? Vamos, vamos. Ó, rapaziada, o negócio é o seguinte. A Nádia tá pronta ali, né? E eu e o Ian aqui estamos no jeito com nossas canetas profissionais pra avaliar aí a qualidade. Ainda vocês sabem o que é o negócio muito certo. Ô, Nádia, primeira música aí. Ai, meu Deus. Como que era o nome da música mesmo? Tudo Ok. Primeira música é Tudo Ok. Então, eu posso soltar aqui, Amanda? Pode soltar. Vou soltar o som e boa sorte. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo Ok. Marquinha Ok. Só pra ser Ok. Aumenta Ok. Ganta no palha do desespero do seu ex. Parabéns, parabéns. Aí foi muito bom. E agora chegou o momento aqui da gente avaliar, né? Essa dança, né Ian? Fala aí. Ó, eu vou dar uma nota aqui, cara. Vou dar uma nota 8 pra ela aqui. Vou dar uma nota boa. Eu já tinha dado minha nota. 8 pra mim é uma nota boa. 10, o negócio tem que ser quase 2. Não, tem 10 se ela virar só piruleta. Ai, meu Deus. É, verdade, né? Isso aí é habilidade extrema. Da próxima vez vira mortal. Ó, eu já tinha até colocado. Já tá aqui 8 também. Fez a coreografia certinha. Até cantou um pouco ali no meio. E agora é a vez de quem? Sobrou as duas ali. Nádia foi bem. E agora as duas aqui, ó. Tá indecisa. Não sabe. Quem que vai ser a próxima? Você perdeu pra ela aí no 2 ou 1? Então vai lá. Maria, você é a próxima. Soltar ela, Maria. Pode. Então, 1, 2, 3 e vai. Mandou bem aí, ó. E tem alguma coisa a dizer aí antes da avaliação ou não? Não. É. Bom, vamos lá então. Minha nota aqui, ó. Pra Maria aqui. Vai ser um oito, cara. Porque ela mandou bem. Ela entrou na música ali. A música agitou. Ela já foi dançando. Foi aqui mesmo, né? Já foi dançando. Então ela mandou bem. Fez coreografiazinha tudo também. Então ficou legal. Ela mandou até oito aí. O que você dá aí de nota aí? Ó, eu dei um sete pra ela. Um sete? Foi bem. Mas acho que ficou muito parado ali no mesmo lugar. Dá pra se soltar mais um pouquinho. É verdade. E agora chegou a vez da Raíssa, né Raíssa? Chegou. Chegou a sua vez. Tá pronto, Raíssa? Tô. Então vamos lá. Vou soltar a música aqui. E no já você vai. Chegou o momento que não é valiado. A Raíssa mandou muito bem aí, Raíssa. Parabéns. Eu acho que eu vou dar até uma nota aqui, ó. Oito também pra Raíssa. Porque eu acho que ela mandou bem no gingado ali também. Fez a coreografia. Eu acho que o bicho vai pegar aqui mesmo. A música agitada. Aquela música, né? Então nota oito aí. Foi muito bem. E sete pra Raíssa também. Foi bem, mas acho que dá pra melhorar. Dá pra melhorar. Beleza. Vocês estão prontas aí pra próxima rodada? Sim. Próxima rodada. O que vocês acham da primeira? Foi bem de vida. Foi um aquecimento, né? Foi um aquecimento aí. Foi um aquecimento aí. E a próxima música agora? Qual que vai ser? Qual? Fala aí agora. Fala uma música aí, Maria. Vai. Sensualidade do WM. Tá aprovada essa música? Eu aprovo. Você gosta dela? Eu gosto. Gosta? Já ouviu antes? Aprovadíssima. Então, ó. E o que vai ser a primeira? Mesma ordem ou não? Vai ser a mesma ordem de novo. Faz assim. É, pode ser. Você tá pronta, Nádia? Eu tô pronta. Tá pronta. Ó. Sensualidade então aqui, ó. Do WM. Vamos ver. Muito bom, muito bom, muito bom. Mano, tentou, né? Tinha alguma coisa a dizer aqui antes da avaliação ou não? Olha, ficar mexendo a cintura assim é difícil, tá? Cansa, né? Cansa, vocês me tem uma boa nota, pelo amor de Deus. Bom, rapaziada. Mano, minha nota pra ela aqui agora foi nove. Porque, mano, ela botou pra dançar mesmo. Ela foi lá atrás, tá ligado? E o espírito do funk é bem que isso mesmo, né? Então, mandou bem. Nota nove aí, Nádia. Nota nove. E o senha? Bom, eu mantive o oito da rodada passada. Foi bem, mas, né? Tá na segunda rodada já. Vamos mostrar as coisas. Bom, agora é a vez da Maria. Maria tá pronta? Prontíssimo. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vou soltar o som. Tem alguma coisa a falar, Maria, antes da avaliação aqui? Ai, não. Nadinha? Nadinha. Ó, minha nota aqui, Maria, pra você vai ser um oito. Eu vou manter. Porque eu acho que você saiu muito bem. Falar que foi mais ruim, não foi? Dian, uma nota, Dian. Eu aumentei o ponto da rodada passada. Que ela melhorou, né? Eu senti que ela melhorou também. Senti que ela melhorou. Tem assim, chega no dez. Isso aí, agora eu tô aqui pra ver o seguinte. A Raíssa arrebenta tudo ali. Tá na minha metade. Tá aqui, pra dar a esposa. Então, vai lá, Raíssa. Ó, vou soltar o som. Um, dois, três e já. E aí, muito bom. Mano, vou falar pra você. Antes de qualquer coisa, né? Você quer falar alguma coisa antes de eu dar a nota aqui ou não? Não, pode dar a nota. Não? Tá. Vou dar aqui pra você uma nota nove. Eu acho que você foi muito bem, sabe? Só que não foi melhor que a Nadia. Mas chegou perto. Então, a nota ficou bem parecida. E qual que é a sua nota aí? Dei nove também. Agora ela... Nossa, nove. Soltou, fez um quadradinho ali. Nota nove. Bom, o negócio é o seguinte aqui então, rapaziada. Deu a nossa nota. Que, rapaziada, se vocês forem ver... Mano, a Nadia e a Raíssa tá na frente. A Maria acabou ficando com menos pontos aí no final dessa segunda rodada. Pelo visto aí, a Maria não conseguiu passar pra terceira fase. É. Então, nada mais, nada menos do que na final aqui. Vai ser uma dança só, um funk só. Que a gente vai descobrir quem que é a melhor funkeira aqui hoje. E eu não sei nem qual que vai ser a música. Qual que é a música que vai ser a da final? A da Sanfoninha da Anitta. Sanfoninha da Anitta? É. Tá. E você vai primeiro, Nadia? Vamos jogar porra. Vamos tentar na sorte, gente. Entra no pozinho, vai. Vai, porra. Joga, hein. Pof. Ai, perdi de novo. Gente, é impossível. É impossível isso. Ai, não. Não fale. Nádia, você tá pronta, Nádia? Tô pronta. Nádia já tá pronta. E vamos lá. Vai lá. A gente também é bela, tá, pro instrumento, né? Muito bom, muito bom, mano. Ó. O que tem alguma coisa a dizer aí? É a final agora. Ai, gente. Quero ganhar, não gosto. Tá, ó. Vamos fazer o seguinte aqui. Não vou falar a nota que eu vou dar pra ela agora. Tá. Vamos deixar pra dar a nota das duas juntos. Fiz um X aqui na Maria, tadinha. Foi eliminada. Raíssa? Sim. Chegou sua vez. Chegou. A Nádia mandou bem. Mandou bem, nossa. E tô aí, tô torcendo por você, Raíssa. Torço pelas duas, viu? Posso soltar o som aqui, Raíssa? Pode. Vou soltar o som então. É a hora, hein? É a final, moleque. Mano, o negócio é o seguinte. Não deu bem. Porque o negócio é o seguinte, mano. Agora, agora, divulgou aqui, mano. As duas não foram muito bem, mano. As duas foram muito bem. Tá difícil, foi por pouco. As duas foram muito bem, tá ligado? Pouquíssimo. Então, mano, não sei, tá ligado? Mas... É difícil aqui a nota, hein, mano. Exato. Já, o Ian já avaliou. Já avaliou. Já dei uma nota de uma, tá ligado? E, mano... A nota vai ter que ser aqui um nove, tá ligado? Pensei em fazer um dez, mas faltou uns passinhos ali que a Nádia fez que ela acabou não fazendo. Senão ia dar dez, mano, porque ela dançou forte, tá ligado? Então, mano, ficou empatado. Aí, ficou empatado? Aqui, a Raíssa perdeu por meio ponto. Sério? Sério. Então, o negócio é o seguinte... Foi dez pra Nádia... A Nádia ganhou? Cinco. Tá aí, rapaziada. Mano, o meu empatou, tá ligado? Primeiro lugar do Funk. E... Não, não fica triste, entendeu? Não, eu vou repartir o prêmio com as minhas amigas. Vai repartir o prêmio com ela? Vou. Aí, rapaziada, cem reais, mano, cem reais. É o prêmio aí do Funk. Arrasou! Vai dividir com as amigas. Com certeza. Se puder trazer uma coxinha, eu gosto de coxinha. E aí, o que vocês achou? Ai, achei legal, né? É, ganhou, né? A Maria, a Maria já não fala a mesma coisa. A Maria tá... Ah, gente, queria ter ganhado. Mas na próxima você vai ganhar. E a Raíssa, mandou muito bem. Tá de parabéns, Raíssa. É isso aí, mano. Me dança bem aí, Amanda. Amanda. Ai, rapaziada, eu vou chamar ela sem querer pelo nome errado. Põe na vida, eu acho, mano. Eu confundo, mas é Nádia. É Nádia, gente. Não é Amanda, tá? Nádia. E bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que a Nádia, a Amanda, acabou ganhando ali ou não, tá ligado? Porque, mano, ao meu ver, mano, ela mandou bem, mas as outras duas também mandaram muito bem. Então, não precisa da Maria ficar triste e nem da Raíssa ficar triste também, porque não ganhou o primeiro lugar. Bom, não esquece de seguir a gente lá no Instagram. Tá aparecendo tudo aqui na tela, ó. Segue a gente lá. E por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui! Tchau, 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 tchau.